João, o mundo caminha para a economia digital. Na sua opinião, o Brasil está preparado e o que o país ainda deve fazer para se preparar para essa economia, essa nova economia? Olha, a revolução digital está se acelerando. Nós estamos vendo a Europa e os Estados Unidos tomarem providências para intensificar investimentos e acelerar a implantação da nova infraestrutura necessária para suportar a economia digital no futuro. Estamos falando de 5G, de internet das coisas, de cloud, de gigabytes, de redes gigabytes. E o Brasil tem evoluído nessas direções, mas falta muito ainda. Os nossos indicadores ainda estão longe do que precisamos para realmente participarmos, termos uma participação relevante no mercado digital dos próximos anos. Na sua opinião, o que mais precisa? Mais rede, mais competição, mais inovação, menos custo Brasil para se fazer investimentos. Fazer investimento no Brasil é muito caro, não por causa do equipamento, não por causa da fibra, mas por causa da burocracia, por causa das dificuldades regulatórias e por falta de incentivos regulatórios para a competição. O mercado pode esperar algum tipo de mudança para 2017? E nesse sentido, o que vocês estão vendo que vai ser mais importante para o ano que vem? Olha, as mudanças estão acontecendo e vêm de várias dimensões, de vários aspectos, o fenômeno da nova economia digital é global. Então, as coisas chegam no Brasil e a gente tem que se adaptar a eles. Nós temos que ou liderarmos ou tentamos não perder o pé nesse novo ambiente. E, então, todo o fenômeno de revolução na computação, o desenvolvimento da internet, são coisas absolutamente cruciais e que o Brasil tem que acelerar o seu crescimento, o seu desenvolvimento nessas áreas para não ficar para trás nesse aspecto do desenvolvimento econômico-social.